Agora. Deixa eu pegar um pouquinho de tinta, é agora. Não foi meio aviadado, não foi? EXCLUSIVO! Reeducando mata agricultor a copse de linchada e pede ajuda aos vizinhos para enterrar o corpo em uma fossa. Arão José, direto! Um crime bárbaro, um homem assassinado com golpes de arma branca, possivelmente um machado. O corpo dele se encontra aqui no quintal dessa residência. Ele já foi identificado, é o seu José Augusto. Possivelmente, o autor desse crime já foi identificado. Que seria o proprietário dessa residência, um presidiário que está no sistema aberto usando a tornozeleira eletrônica. E que saiu aqui para a casa da frente, dizendo para as pessoas que estavam reunidas, comemorando o dia dos pais, dizendo que teria acabado de cometer um assassinato. É uma cena bastante forte, olha, tem sangue espalhado. Ali no canto, a gente pode observar um pedaço de madeira, que é exatamente a parte da enxada que ele utilizou para cometer esse crime. Tenente, como foi que vocês ficaram sabendo aqui desse crime? Ele mesmo foi na companhia e disse que tinha um cidadão morto na casa dele. Quando a gente chegou aqui, ele veio trazendo a guarnição, veio na frente, bicicleta, a gente veio acompanhando. Quando a gente chegou, o pessoal disse, não, foi ele que matou, que ele esteve lá na minha casa e disse que foi ele que matou e que estava pedindo ajuda para furar a fossa e enterrar o corpo. Ele pretendia esconder o corpo, ocultar o corpo? Ele pretendia esconder, ele disse que ia furar com a marreta e ia comprar cal para não sentir o cheiro e ia colocar dentro da fossa. Só que o pessoal se recusou a ajudar e aí quando a gente chegou aqui, a população ajudou aí a polícia a desvendar a situação. E ele já está preso? Sim, ele já está preso. Ele foi lá na residência de vocês, né? A gente estava tomando uma lá no quintal do rapaz e ele entrou. Só fez assim, ó, matei fulano no meu quintal e eu de inchada e eu quero um saco de cal, uma tadeira, uma marreta. Ele chegou a dizer o motivo que teria motivo. Disse não, disse não, falou não, falou não, falou... Ele chegou frio, aí o dono da casa, que é o Silvone, que mora nessa casa de frente aqui, falou, disse assim, vai embora, vá. Só que a gente pensou que era brincadeira, porque não mora aqui. Eu pensei que era brincadeira, né? Mas só que foi realidade, né? Mas só que a gente não tem nada a ver, a gente estava curtindo, não é boa. Olha, esse é o José Bezerra da Silva, 40 anos de idade, proprietário da residência, onde foi encontrado o corpo do seu José Augusto. Bezerra, o que foi que aconteceu lá na tua casa? O que foi que aconteceu lá na tua casa? Na minha casa, por a porta da cozinha, pinotaram por lá que tem um corredor, uma leva ali que corre água. Assassinaram a minha porta da cozinha, não tenho segurança. Cheguei de um serviço agora, cheguei quando eu abri a porta, um cidadão lá morto no quintal. Mas os vizinhos lá disseram que você foi procurar os vizinhos pra enterrar ele lá na... Eu procurei a justiça pra tirar ele do lado de dentro. Você que matou ele? Ele estava fazendo o que lá no seu quintal? Eu não mato ninguém, ninguém. Você já responde por uma tentativa de homicídio? Inclusive você está usando a tornozeleira eletrônica. Eu estou matando por isso aqui, eu não faço mais nada por quê? Isso foi quando esse crime? Isso aqui foi uma tentativa em 2003, já estou respondendo a fazer um ano. Onde foi que aconteceu? Um ano e três meses, esse e um aqui, eu não conheço nem quem estava morto lá no quintal. Porque lá eles brincam, eles brincam pra lá com o som ligado. Aí eles pinotaram pelo corredor e eles fizeram o tentador. Mas a arma utilizada, a arma utilizada pra matar é uma enxada sua, que pertence a você? Não, enxada nem enxada não tem. Você quer te vir lá o pedaço do... Não, nem enxada não tem, ali é pra escorar a porta. Aquele pai pra escorar a porta? Aquele pai pra escorar a porta. É. Foi com ele que você matou ele? Oxe, Deus me livre. Eu não ando matando ninguém, eu estava trabalhando. Quando eu cheguei, quando eu vi a porta, eu saí lá dentro, morto lá no quintal. Aí eu chamei a justiça. Por que você foi procurar seus vizinhos dizendo que tinha matado uma pessoa no seu quintal? Oxe, eu? Você não procurou lá seus vizinhos? Não. Foi verdade. Olha aqui os seus vizinhos aqui dizendo que você procurou eles pra... Eu disse que tinha matado uma pessoa no quintal. Ele assumiu pra vocês, ele confirmou pra vocês que teria assassinado? Ele confirmou. Um atalha dele, queria uma marreta, queria um saco de carro pra jogar o corpo na fossa. Tá aí. Essas são as testemunhas aí, né? Oculares do fato, logo após cometer o crime, José Bezerra procurou a casa da frente, exatamente para pedir ajuda para esconder o corpo. O pessoal, claro que não aceitou. Ele, logo em seguida, vendo que a situação ia complicar, procurou a polícia e acabou sendo preso em flagrante.